Fala galera, aqui é o Mike junto com o Peck e mais um vídeo de Happy Wheels Fala galera, aqui é o Peck e dessa vez vamos jogar os melhores mapas da semana no Happy Wheels E se vocês gostam de Happy Wheels já vão deixando o seu joinha e favorito no vídeo E conferindo a playlist pra ver mais informações Isso mesmo galera, faz tempo que o Peck não participa de um vídeo de Happy Wheels, hein, moço Faz tempo, faz muito tempo, faz tanto tempo que eu nem sei o que é Happy Wheels, galera Happy Wheels é o que? Roda Feliz? O que é isso? Roda Feliz, hein, tá Basta lembrar, vou te dar uma panqueca aqui, que é o nome do primeiro mapa aqui do mais jogado da semana Enfim, vamos lá Olha, Greg, sou super pão de panqueca, todo dia no meu Tem que fazer uma panqueca Eu nem sei o que é panqueca Olha Vamos lá, panqueca Sou profissional, hein, eu nunca comi panqueca Vai, vai Tipo, um miniquinho Tá bem, errei Fih, ó, panqueca vai dançar agora, dança, panqueca Dança, panqueca Nossa Não tem como, só vai pra cima e pra baixo, é meio que eu faço, não ganha Se você não, Mark, você não consegue passar de três pontos, é o seu recorde, tipo, três Não consegue passar disso Só que você é meu desafio agora Um Oh, fez quatro Rodela, vem pra cá, Rodela Eu vou fazer seis, galera Desce, cara, eu, people Não conseguiусigar de dez pontos só Porque eu nem sei que panqueca Se fosse fazer uma carne assada, fica ahead Olha o Oh, certinho Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sobe três Ah, muito longe. Meu Deus, eles só gostam do espaço. Fiz o panqueque, tá ótimo, vou comer, sei comer panqueque, enfim. Vamos ver outro aqui chamado Bottle Run Forest. Bottle Run na floresta, né? Corri nas garrafas na floresta. Bottle Run que é legal, olha só o Facebook do cara aparecendo. Super legal aí, super tecnologia. Toma, já morreu o pack. Nossa, que velocidade, rapaz. Alguém tem que morrer, alguém tem que morrer na vida. Caraca, acho muito legal que é a roda pública. Nossa, caraca, esse cara trabalha no Facebook, hein? Olha o logo. Tire o botão, o Facebook e cinco estrelas. É, o Facebook e cinco estrelas, é o melhor. É, o que você achou na internet. Vamos ver até que agora... É, é verdade. Olha aqui, pack o super-homem versus os zarpões. O que que isso vai mudar? Galera, você acha que o super-homem tem chance que não tem os zarpões pra ele? Esse nem é o super-homem. Eita! Que da hora, duas pessoas. Nossa, morreu, não tô vivo ainda. Não tô vivo ainda. Não tô vivo, hein? Oh, legal esse aqui. Eu acho que você morreu. É, então saiu o mendigo e você ao mesmo tempo. Você tem que conseguir se proteger no mendigo. Nossa, meu Deus! O que que é isso que eu tô fazendo? Caraca, eu fui muito louco. Caraca, eu nem sei... Oh, galera, a tensão foi tão grande que eu criei aqui. Eu vou tirar só pra levar o mendigo e ir pra vitória. Sinceramente isso. Ai, caraca, meu braço foi bom. Não, eu quero segurar o mendigo, galera. Eu quero levar o mendigo comigo. Ai, ai, ai! Ah, não. Oh, qual a probabilidade? Oh, mas ele é acertado muito bem. Que que é isso? Ah, galera, eu ganhei uma vez foi bala, então. Vamos no outro lado. Que legal isso aqui. Gostei. Minecraft Kiss 2. Vamos ver se a gente é bom no Minecraft, pek. Vamos ver se... Que? Eu nasci no Minecraft. Vamos ver, então. Qual o nome da atualização 1.4.2? É... Meu Deus. É... Pretty scary, porém. Eu pretty scary. Porque foi a atualização que fizeram no Halloween, galera. Que do nosso Nether. É que entende. Caraca, eu acho... Como que você faz uma maçã do notch? Oh, esse é bala, hein? Esse último aqui, hein? Qualquer um sabe, hein? É com blocos, gente. A maçã do notch, quem sabe, é que é uma maçã tão forte que você custa honrando no Nether. Meu Deus, eu sei o que. Qual é o... Sim. Qual mob não drop XP? Magma Cube, Blaze ou Morcego? Aí que tal. Eu acho que é mais um Morcego, hein? Sei lá, um Morcego é tão X nessa questão. Porque o Magma Cube são todos mobs, tipo... E o Blaze aqui que te ataca, né? Não são mobs passivos. Nossa, pek, você é bom, hein? Eu gostaria de morcego. Desculpa, hein? Você viu? Eu ia... Galera, criei o Minecraft. Tipo são... Dá dano... Às crianças zumbis. É a do Harmin Poison, aquela que dá... Essa? Não, é de Harmin mesmo. Harmin é de dano, galera. Aquela potência que dá um dan... Eu não sei nada de Minecraft. Eu não sei nada de Minecraft, pek. Eu não sei nada, eu não sei nada. A gente tava... Galera, a gente tá... Eu tava... Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Deu uma aqui, né? Desculpa, desculpa. Deu uma aqui, né? Deu uma aqui, né? Deu uma aqui, ó. Fio. Cheguei aqui, ó. Cheguei já no caminho. Vou aqui no Morcego. Bom... Não, por isso que eu... XP... E você viu que o do... Qual que era? Era o do meio, né? Não era. Mas faz sentido, porque os zumbis... Porque eles são bichos mortos, né? Então você dá... O que eu devo fazer? Sei lá. Minecraft Kiss 3 ou Five Nights at Freddy's? Eu... Eu voto Five Nights at Freddy's, hein? Eu voto Five Nights at Freddy's, galera. Minecraft já vem muito Kiss, mas Five Nights at Freddy's, não. Então, vamos aqui no outro mapa legal. Deixa eu ver... Você escolhe. Eu tô bonzinho. Eu acho. O Rock Swing Rainbow, hein? Você me perdoou? Só pra... Pra eu ficar feliz. Arco-íris. Vamos lá. Esse... Oh, esse aqui vai ser bala. Esse aqui eu vou passar de primeira, porque... Porque é assim, né? O que eu gosto do Rock Swing é que todos são diferentes, entendeu? Que é tudo igual. É tão diferente. Não, não é. Você vai ter outra rodela aqui. Opa, tem mesmo a outra rodela. É, tudo igual, né? Você vai jogar em cima do... Em cima do negócio aí de espindulada. Olha só, eu nunca vi isso. Se tiver uma corda depois de sair, se tiver uma corda vai. Caramba, eu nunca vi. Agora eu vou cair aqui, galera. Ele vai cair em cima do Acorda. Esse aqui é novidade. Esse aqui eu vou perder. 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 Olha aí, galera. Paguei com a língua, hein? Não tô confiante nesse, não. Caraca. Uuuuuh. Rapaz, esse aqui é diferente, hein? O Backpack faz um caminho. Esse aqui é minha língua, hein? Não sei o que significa. Pô, ganhei, hein? Eu não gostei, hein? Eu gosto. Eu não... Triste com o meu negocinho, hein? É... Né, tipo, você chega na linha de chegada, né? Mas foi legal. Eu gostei. Eu gostei desse Rock Swing. Não foi igual aos outros, não. De novo, eu tô aqui chamado... Sobreviva à Queda. Survive the Fall. Eita. Eita, pera aí. Nem deixou eu pensar o mapa aí, pera aí. Sobrevivi. Sobrevivi. Você tem que segurar o Tommy? Não entendi. Vou tentar puxar o Tommy agora comigo. Pera aí, eu vou tentar... Meu Deus! Não sei, mas... Pelo que eu entendi na história, você tá num carro e você cai da espiça, eu não entendi. Enfim, eu tenho que sobreviver à Queda e sobrevivi, então eu ganhei. É, legal, é diferente. Ah, entendeu. Não é, aquela moeda é difícil mesmo. Legal. Vamos ver outro aqui, deixa eu ver. Difícil mesmo pegar aquela moeda, eu acho que é impossível, por favor. Mas esse aqui é Minecraft Demo, hein? Esse aqui chamou a atenção, hein? Eu vi uma coisa aí que tava chamando a atenção, mas a gente já foi, hein? Eu tô vendo os propósitos. Boa. Que legal. O Minecraft Demo é uma boa. Mas Demo, normalmente... Eu tô quebando um azar. Peguei os blocos. Nossa, minerou um árbitro. Meu Deus, esqueleto. Corre, esqueleto! O Quaver! Olha, você viu? Nossa, no Nether. O Ghast vai estourar. Nossa, só fica as mina. Que da hora. Sai do Nether, o Ghast. Olha que legal. Cheguei aqui no Ender Dragon. No portal do Neno. É o The End. Oh, mesma coisa, hein? É que é o lugar, mas fica com o dragão. É o The End. Oh, cara, não entende Minecraft mesmo. Vamos ver o outro aqui, galera. Deixa eu ver. Se jogue. Se jogue. Quero me jogar. Isso aqui é bom, hein? Throw yourself. Jogue. Caraca. Ah, esse é complicado. Nossa. Eu não mexi o metro. Eu não mexi o metro, Peck. Eu não mexi o metro. Epic fail. É sério? Você não mexi... É que eu acho que você foi pra cima. Você não pode ir pra cima. Você tem que ir pra frente. Nossa, agora foi. Ah, vai, né? Gênio eu dando aula. Nossa, eu quase saí ali, hein? Você viu? Oh, agora você foi mais... Oh, cara. Cheguei o rio. Cheguei o rio. Nossa. Vamos no mais aqui. Chegou a morrer. O filme. Rapaz. Esse aqui é de sonho. Oh, 3, 2, 1. O filme. Vamos ver. Então, é só o filme. Caraca, o Slender o filme. Vamos ver aqui, ó. Antigamente no filme, o Slender o filme. Ah, que é um filme mesmo, hein? Antigamente. Um cara acordou do hospital. Caraca, o Slender! Esse foi o filme? Nada. Morreu. Isso é um... Que história, né? É que a gente percebe, galera, como existe história nos filmes. Isso aí é um bom filme, bem dirigido. Olha. Acordo com uma academia. Eu tenho que estudar de minha família. E o Slender me aparece e eu pego ele. Vamos ver, galera. Galera, a menininha acorda. Que é esse lugar? É, todo mundo faz isso. Eu espero que eu... Todo mundo vai ver Star Wars esse ano. Ninguém nem viu os últimos seis. Não, cara, meu irmão. Eu devia procurar por ele. Tem a letra na casinha. Pega um papelzinho. O que tá escrito? Seus olhos brilham. Não deu tempo de eu ler, hein? Que nota estranha. Ah, que posso dar um... 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 Que posso dar alguma coisa. E aquela bola de gol. É igualzinho. Era a lua, aquela bola de gol. Olha. Vem, por favor. Não desista agora. Ah! Eu não me assustei, hein? Acabou o filme. Nossa, ela acordou agora. Ou se não, está mais sozinha. Sei lá. O que é esse lugar? Olha, olha todas essas notas aqui. Esses papéis. Bang. Eu vi um bang. É o japa. Obo, tem uma mulher aqui. A história irá continuar. É aquela música? Bang? É o japa, né? Se você ouviu os filmes do Slender, eu fiz vários... Ah, eu sei. Que filme ruim, hein? Me perguntei, cara. Que filme ruim. Não gostei. Isso é verdade, hein? Obo, mas é que tá... Tudo bem? A história é ruim. É, mas deve dar um trabalho do caramba de fazer isso. Olá, Lu, esse nível se trata de agarrar a Modena. Ah, vamos. Olá, Lu. Esse nível se trata de agarrar a Modena. Pode, pode, pode. Prista se pode... Poxa, eu até... Posso ler tudo em espanhol. Se lê espanhol é muito bem. Olá, Lu. Sou Níson. Esse é o meu primeiro nível para ti. Espero que goste. Muito fácil. Salude, por favor. Agarra a Modena para ganhar. Volta cinco estrelas para Luca e juegue. Prista se pode agarrar com Frederic. Eu vou conseguir saber por quê. É o leucido mais bonito del todo Minecraft. É o pior. Que que é isso? Caraca. Caraca, eu vou passar do outro jeito. Eu vou passar por uma nesse negócio. Caraca, para mim era um. Uh! Eita, bagunçou ali. Bagunçou. Nossa! Para mim era só um. Esse aqui eu consegui, hein. Esse aqui eu consegui. Eu estou feliz, hein. Jogada de Mestre. Aquele filme lá. Você conseguiu com o Tom, hein. Foi bom jogada de mestre. Eu não pensaria assim, não. Eu quero acabar. Deixa eu ver. Eu quero subir aqui. Qual que é a pessoa aquela vez? Pode falar aí. Eu vou terminar o vídeo com um desafio muito bom para você, hein. É o terceiro último. É o terceiro último. É do Brasil, ó. Aí. Eita, véi. É brasileiro ainda. É o Rob Swing verde e amarelo. Ah, isso aqui é impossible, né. Nossa, véi. Nossa, véi. Vamos terminar o vídeo com um desafio muito bom para você, hein. Na sua cara. Pagou a língua. Pagou a língua. Paguei a língua. Eu queria ver que o Peck desafiando o rei aqui, né. Teve que perder. Mas, enfim, graças a Deus. Se você gostou desse vídeo aqui de Happy Wheels de hoje, bala um like, se inscreve no canal e até mais. E aí Pagou. Pagou. Pagou.